Fala pessoal, tudo bem? Ecoa até hoje o fracasso da seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2000 e Sydney. Fracasso este que custou a cabeça do técnico Vanderlei Luxemburgo. Sobe o som! E aí minha gente, tudo bem? Bom, entrevistamos na Rádio Bandeirantes, no último final de semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo, eu, Claudio Zaidan e João Paulo Capelanes, além do Vinícius Bueno também. E falamos, entre outras coisas, sobre os Jogos Olímpicos de 2000, né? O fracasso nessa competição, aquela eliminação patética para camarões nas quartas de final na prorrogação, custou a cabeça do técnico Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico da seleção principal e tinha como objetivo disputar, comandar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2002. E Luxemburgo revelou que iria levar Romário para aquela competição. Romário mais dois jogadores acima de 23 anos. Lembrando que o Brasil, por opção do Vanderlei Luxemburgo, não levou nenhum dos jogadores acima de 23 anos, embora pudesse levar três para aquela competição. Essa era a história que a gente conhecia, que eu conhecia, pelo menos, que foi uma opção do Luxemburgo. Foi uma opção. Mas após uma opinião, entre aspas, do presidente da CBF, à época, Ricardo Teixeira, que havia colocado peso no fracasso dos Jogos de Atlanta em 96, quando o Brasil foi a medalha de bronze, nas costas e na conta dos três jogadores acima de 23 anos que foram àquela competição. E após uma reunião, o Luxemburgo ficou sabendo, pelo Ricardo Teixeira, que não seria conveniente levar jogadores mais velhos para a Olimpíada de 2000. Você agora vai saber os bastidores dessa história e quem seriam os outros dois, além de Romário, que iriam para aquela seleção no áudio da Rádio Modernantes. Vamos ouvir. Lá atrás, o que aconteceu, eu já repeti tantas vezes que o que eu fiz lá atrás, eu acabei de falar, que no momento faria diferente. Eu simplesmente acho que eu deveria ter levado o Romário para a Olimpíada, porque quem comandava era eu e não aceitar a opinião do Marco Antônio, do Ricardo Teixeira, que tinham participado da Olimpíada passada e tinham falado que os três jogadores acima da faixa etária não tinham sido uma coisa boa para a seleção brasileira, para as Olimpíadas. Não tinha sido legal. E nós tínhamos um time olímpico muito bom, segundo vocês da imprensa, era um time que não precisava levar até os três acima da idade. E ali foi uma discussão muito forte. Primeiro que a CBF entendia que eu não tinha ainda a experiência de CBF como eu passei a ter. E escutava a CBF e escutava a parte externa, todo mundo achando que aquele time com o Alex, com o Ronaldinho Gaúcho, com aqueles jogadores fantásticos, faria uma Olimpíada sensacional. E faria, realmente faria uma Olimpíada sensacional, porque o time era muito bom se não fosse problema da CPI. Mas hoje, com a experiência que eu tenho, eu levaria o Romário e levaria mais dois jogadores, inclusive os jogadores que eu levaria. Meus jogadores que eu levaria eram o Cafu, o Dida e o Ronaldo, ou seja, os três jogadores acima da faixa etária de 23 anos. O Ronaldo estava com 23, mas já era próximo ali dos meninos, e dois, que era o goleiro, e o Cafu, que era o meu capitão da equipe, que eu tinha a confiança total. Mas aí foi falado que, na reunião, o que era melhor não levar a reunião, jogador acima de 23 anos, que o time estava muito redondo. Inclusive, a imprensa disse que o time foi campeão em vínculo pré-olímpico, e que o time era muito bom, que não havia necessidade também de levar ninguém. Não, de fato, o time arrebentou naquele pré-olímpico, de fato. Então, peraí, só para entender, Dida e Cafu, o Romário você teria levado, então? Romário, Romário, ou não? Ronaldo, eu teria levado o Ronaldo, mas o Ronaldo se machucou. O Ronaldo era acima de 23 anos, mas teve aquela lesão. Era Ronaldo, Cafu e Dida. E aí eu teria, se o Ronaldo saiu, a pressão todinha era para levar o Romário. E eu deveria ter levado o Romário, Cafu e Dida, sem problema nenhum. E aí